Música Olá, torcedor Chavante, eu sou o Emerson e trabalho no gramado. Torcedor Chavante, eu sou o Antônio Silva, eu trabalho há 5 anos no clube, sou encarregado da manutenção e do gramado do estádio Bento Freitas. Música O dia a dia tem diversas atividades, temos a manutenção em geral do estádio, dos patamares, das plataformas, da pintura em geral e manutenção. No dia a dia a gente cuida do... a gente riga o gramado na parte da manhã, que é o melhor. Normalmente a gente corta umas duas a três vezes por semana. É o controle de algumas pragas, que principalmente nessa época do ano afetam de uma forma mais agressiva a grama. São feitos em média três cortes por semana, três cortes do gramado, em níveis de treino mais próximos do campo de jogo. Música Nesse momento que nós estamos de portões fechados, o foco principal é o gramado, não é tanto a área em torno, no caso. A gente faz dois cortes no dia do jogo, dois cortes atravessados, com as devidas marcações, marcações e padrões da CBF, que tem uma medida de faixas. Depois vem uma pintura. Nós botamos uma estaca e as fitas na parte das goleiras para preservar, preservar mais a área até o momento do jogo. No intervalo do jogo nós pegamos a pá, que é para fechar os buracos. O pessoal não torceu no tornozelo, acabou tendo uma lesão ali que impossibilite de continuar jogando. É difícil de explicar assim. Eu cresci vendo os jogos, acompanhando o meu time do coração, o time que eu amo. Eu jamais imaginei trabalhar aqui, eu cansei de estar nas arquibancadas torcendo e apoiando, incentivando e acabei, por ironia do destino, vindo trabalhar no lugar que eu sempre quis trabalhar na minha vida. É gratificante, né? Trabalhar no clube que a gente torce, a gente faz com mais vontade, trabalha com amor. Eu sinto realizado. Hoje o que eu quero para mim é ajudar a construir, ajudar de alguma forma a melhorar tudo que tiver que fazer aqui dentro. E esse é o sentimento que é inexplicável. Para quem é chavante sabe o que eu estou falando. E esse é o sentimento que eu quero fazer aqui.